Sabe-se que muitos animais utilizam corpos celestes para se orientar, seja pelo sol ou por outras estrelas. Particularmente, o sol é considerado uma das formas mais importantes de orientação para espécies diurnas, porque serve como referência durante um grande período de tempo. Ele também pode ser utilizado para obter informações do habitat, tais como árvores, rochas e outros elementos da paisagem para guardar alimentos e recuperá-los mais tarde. Os pesquisadores predisseram que o esquilo Xerosinauris, espécie do deserto Kalahari na África do Sul, utiliza o sol para apoio quando guarda seus alimentos e os recupera mais tarde. O experimento se deu através da escolha de alguns indivíduos de diferentes grupos que receberam uma nós padronizada e foram marcadas as coordenadas do início da trilha, quando os indivíduos desviavam de um percurso reto e quando eles guardavam o alimento. Este procedimento foi repetido quatro vezes ao dia. No estudo, avaliaram também o ângulo do sol quando os animais recuperavam o alimento. Além disso, perceberam que muitos recuperam o alimento 16 horas após guardarem por causa de roubos por outros animais do mesmo grupo. Análises mostraram que o ângulo entre a trajetória e o sol na recuperação do alimento não variou muito entre os indivíduos testados, porém, isso poderia representar um contratempo na questão do roubo, uma vez que todos os esquilos guardariam sua comida utilizando ângulos semelhantes. Uma forma de resolver esse problema é a recuperação do alimento em um ângulo espelhado ao ângulo em que o alimento foi depositado. Isso possibilitaria a recuperação antes de completar 24 horas que o alimento foi guardado. Os autores discutem que os animais se moveram em ângulos de compensação em relação à angulação do sol e estes ângulos foram consistentes ao longo do dia. Provavelmente, estes animais estão utilizando o sol como informação direcional e não como compasso. A consistência nos trechos percorridos provavelmente serve para que o animal consiga encontrar o local mais rapidamente e não precise memorizar diferentes caminhos para chegar onde está o seu depósito. Além disso, talvez o ciclo circadiano do animal o auxilie a retornar para o local de início da trilha para que possa refazer o caminho e recuperar seu alimento com o auxílio do sol. Porém, estes animais têm certa flexibilidade na recuperação por causa de roubos por outros integrantes do grupo. O uso do sol pode ser, portanto, um mecanismo apreendido para um problema específico, além de serem usados outros mecanismos para prevenir roubos. Entretanto, outras angulações foram vistas nos resultados, porém em menor quantidade, sugerindo que os ângulos não sejam os únicos responsáveis pela localização do animal. Como foi mencionado anteriormente, outros elementos da paisagem influenciam. Infelizmente, não foi possível fazer uma análise dos outros elementos, uma vez que o projeto foi realizado em uma área de ocorrência natural dos esquilos e a modificação desta paisagem é muito restrita. Dessa maneira, este artigo foi o primeiro a demonstrar a influência dos astros como indicador de posição, sendo ainda necessário fazer outras análises para avaliar mais fatores que possam interferir na orientação destes animais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti